Bom dia, Dojão! Vai, dá na partida aí, vamos ver se fununcia. Primeirinha. Você viu como é que ficou a lenta aqui atrás? Aqui atrás? O som. Gostosinho, né? O comandinho baixinho. Oitocentos de lenta. Oitocentos de lenta. É isso aí. Tá bom. Montar as tampas de válvula. Pra parar de pingar óleo. Ó o danadão aí, ó o danadão. Segredinho. Não dá pra ver nada debaixo dessa porra. É isso aí, gente. Chega nível 8 por hoje. Tchau. Tchau.